São 60 anos de vida e quase toda essa história é contada pela Arte na Madeira. É isso que nós vamos contar para vocês hoje, a história do Vivaldo do artesanato. E nós estamos aqui no espaço dele para trazer muita história para você de casa. Vivaldo, como começou a sua história com a Arte na Madeira? Ela veio do seu pai? É, ela veio com o meu pai. Meu pai fazia carroção, carroças, currais. Daí eu trabalhava com ele desde criança, desde pequeno. Sua história começou lá em Tuiutaba, onde você nasceu. Como que ela vem parar aqui em Patos? Nós viemos para Patos há uns 30 anos atrás e eu continuei com a madeira. Nunca saí desse ramo especificamente. Vim para cá. É uma região muito rica em história. Isso me encanta. E daí eu achei o local ideal. Agora estou em casa. Porque aqui, através da madeira, através da arte, a gente tem condição de fazer um resgate cultural muito bom e contar a nossa história. Todos os móveis são de madeira de demolição. E a madeira de demolição, em si só, ela já carrega uma história. Tudo foi um curral, foi uma porteira, foi uma casa, foi um coxo. E a gente transforma isso em imóvel. A própria madeira, a sapiência da madeira, nos ensina o que ela quer ser. Você vai, você desmancha uma casa e pega uma peça de madeira. É incrível, mas aquela peça de madeira está pedindo para que você faça dela um aparador, uma mesa. Ela mesmo mostra, indica o caminho que ela quer ser transformada. Quando você adquire, vai desmanchar uma casa antiga, tudo que é madeira ruim, o tempo já providenciou de acabar. Tudo que ficou lá é bom, não tem mais fim. É feito uma seleção natural pelo próprio tempo. Vivaldo, conta para a gente a história desse armário. É, esse é um armário, que essa madeira aqui veio da região aqui das Três Barras, era uma casa antiga. Isso aqui é assoalho antigo, assoalho de bálsamo que eu transformei num armário. Isso era piso de casa? Isso era piso de casa. Vivaldo, agora tem um móvel aqui, que ele é uma réplica de um museu e você pôs o seu toque aqui também, né? Para começar, que tipo de madeira que é essa? Onde que ela estava? Onde que ela foi encontrada? Essa madeira veio lá da Boa Sara, uma casa antiga que eu desmanchei lá em Boa Sara. Ela é jacarandá e peroba. Daí eu transformei para um móvel. É engraçado que quem conhece patos e quem conhece a história de patos, quando vê esse desenho, já remete imediatamente, ó, já vi isso em algum lugar. Isso faz as pessoas questionarem, faz as pessoas pensarem. Esse móvel aqui, por exemplo, ele tem várias tonalidades. Explica para a gente o motivo. É, o motivo é que as pessoas iam pintando as portas e janelas que eram para ser pintadas. Pintava de amarelo, pintava de azul, ia pintando. E quanto mais, eu gosto muito disso, porque quanto mais cores essas madeiras foram pintadas, melhor, porque aí a gente vai descascando e mostrando quantas vezes a porta foi pintada, a peça foi pintada. Estava demolindo esse móvel lá em Boa Sara e postando nas redes sociais o que eu ia fazer com aqueles móveis. São portas de bálsamo. E uma pessoa lá em Brasília, que depois a gente ficou amigo, ficou muito contente de saber que aquela madeira, aquela história não ia ser perdida, porque ela passava as férias dela lá em Boa Sara, nessa casa, era dos avós dela, morava em Brasília e quando vinha de férias, criança, brincava nessas portas, balançava nessas portas. Então, é uma região, é uma casa que criou várias gerações. Agora, Vivaldo, a madeira, ela te induz o que ela quer ser transformada. Mas a gente não pode deixar aqui de enaltecer também o seu trabalho, a sua ideia de trazer técnicas para utilizar imóveis, como por exemplo, essa bandeja aqui. Conta para a gente o que você fez aqui. Isso é uma macheteria, né? É uma técnica francesa, onde a gente faz misturas de cores de madeira, de qualidade de madeira. E faz desenhos geométricos. Pode ser criado uma infinidade de coisas com a macheteria. É um trabalho muito bonito e normalmente é feito com pedaços menores de madeira, para dar um aproveitamento maior naquela madeira de qualidade. Qual é a história dessa mesa? Aqui, essa é uma mesa de peroba rosa. E eu comprei essa madeira aqui na região do Córrego Rico. Comprei do São Antônio Carlos. Mas fazia anos que ela estava caída em cima desse córrego. Tipo, 50 anos que ela estava sendo usada como pinguela mesmo. O São Antônio Carlos, quando era jovem, ele atravessava nessa pontezinha, nessa pinguela, para ir para os bailes, para fazer farra. E ninguém tinha coragem de buscar essa madeira lá, porque ela estava num lugar realmente muito inacessível. Aí eu fui lá. Se a gente não fizer alguma coisa com essa madeira, daqui a alguns anos ela vai apodrecer. Uma coisa interessante também é você trabalhar na madeira até ela tomar um formato que é, por exemplo, o que a gente está vendo aqui. É, eu trabalho com entalhe também, com esculturas, placas. Então, além de móveis, a gente faz entalhe, trabalha com entalhe. Essa é um pouquinho da arte que a gente traz aqui para o pessoal de casa. Um pouquinho dessa história, de tantas histórias que tem aqui nesse espaço. Mas o Vivaldo, que já ensinou tanta gente, ainda tem um grande sonho, né, Vivaldo? É, o meu sonho é montar uma escolinha, para a gente estar passando essa técnica, estar passando para o pessoal mais novo esse conhecimento. Porque se a gente não se cuidar, isso vai se acabando. Passa muito rica nisso, em arte, em cultura, em raiz. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser resgatado, mostrado para as pessoas e fazer um trabalho de continuidade. Para que isso não se perca, para que isso não morra.